Nenhum outro caso de abdução teve esse tanto de testemunhas. Elas não se conheciam, mas estavam todas relatando a mesma coisa. Olha. Querido, não aponta. Só olha pra lá. Tá bom. Solta o refrigerante e só olha. Esse caso da Linda consumiu meu marido. Eu tô olhando exatamente pro prédio de onde a Linda Cortil saiu flutuando. Ele acreditava que essa era uma oportunidade incrível de provar que alienígenas era um fenômeno muito, muito real. É extremamente chocante. No mundo da investigação de abduções por alienígenas, ele era muito conhecido e respeitado. Mas ele não tava sendo levado a sério pelo público.